Yo, 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 yo É trope nico, salta a fala Mas zumbies, o nico salta a cara Mas zumbies estão na parte É trope nico, salta a fala Movimento ao puto Ludo em cara, mesmo assim É se pode falar, mesmo assim É trope nico, salta a cara Mesmo assim, trope nico, salta a fala Movimento ao puto, patagueiro, salta a fala Movimento ao puto É se pode falar, uma flor rapaz A luta ali, não descansa em paz Mas eu tô liberdade no que tem Mas eu tô liberdade no dinheiro na cabeça Babilão, se tá fudendo o mundo É Babilão, tá misto Depois, dentro do meu quesu Vida essa puta, farta em Babilão Se tá farta, esses caras, tá farta E putas da puta, que tá fudendo a minha vida É Babilão É trope nico, salta a fala Mais um beijo, até no capo, salta a fala Mais um beijo, mesmo assim É trope nico, salta a fala, só trajeço Mãe Babilão, tá fudendo o burrilha Liga a bota de 40 só burrilha Acabou, acabou a troca, acabou o teu tempo Agora, agora é o mic aí pro mic É o mic pro mic Mic, concentra-te naquilo que tens que fazer agora Vais dar as tuas rimas agora Bora Babilão Desde a minha infância não vi essas graças Andar a guiar tarde a usar a poupança Não vada a pensar que tu tens de gaça Porque amor de nome e boa nome Senta passa Passar por o pop e o bacula Contra ele aqui, tá ao lado a espumar bula Não vale a pena, tu tens é muita pena Não que eu fosse uma rapina Levas duro, não tenho pena Porque sabe, já peguei, assim, minha trope é Multa e de elite, o meu nome quita até A mim de cima, Donny Donny não é família, mas vou por aqui na catrónima Controny que tem mobília Diabo, cita, diabo, e se sabe até a sardinha Formou dinheiro, sofre, soltunha Baixo de Espanha Tudo de cuzu Tropa ali na casa Nunca vale a pena Bota bem, pessoal para rasa Puta, gulaça A vua é de bufu Cabo, bela pena, cuta, leva-me na cu Para morrer, minha cita, mata e te abudu A boca da vidente, bota, entra só de vudu Que vale a pena, cima, bota, fala-me a diabo A mita, arrucina, sim, mas andas junto a anjo Sabes como é que é a minha cima, ancajo A bota é Itacata, a mima, cima, cima, o anjo A boca sabe que é, mita, mita, senta, ripa Sabes como é que é a bota, leva só de ripa Baixo para cima, a boca sabe queima Não vale a pena Agora, barulho para o Bafula Barulho para o Mike Júri, Cosme, Mike ou Bafula? Mike, 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 Mike passou O homem pode ir a Lisboa, meu Deus Yoh, yoh, yoh Yoh, e Trancy Etropeliqueある, Santa Fala My Zumbiess Unique que certez-me È 새 Atacara Mas zumbies só na parte Ei trompe ensando Ca state a vara Movimento ao Putra Rude encara Même assim E faleme Tu Mate manualmente Troouting Ca te encara AL icalmente Se payment Traverse Poe Cord参 gerrande Eu sou who Espo di anjo Conflare Sonido Enassociate Mas sou do liberdade no que tem Mas sou do liberdade no dinheiro na cabeça Babilão se ta fudendo o mundo É Babilão se ameça depois Dentro do Kizu Vida essa puta farta em Babilão Se ta farta esses caras Não ta farta em puta essa puta que ta fudendo a minha vida É Babilão É trope nisso todos os dias Mas lá mais um beijo Até no capo que tem vida Mesmo assim é trope nisso Vida praça outras dias Babilão se abudiu Babilão se abudiu Calma calma Acabou a troca, acabou o teu tempo Agora, agora é o mic aí pro mic É o mic pro mic Mic, concentra-te naquilo que tens que fazer agora Vais dar as tuas rimas agora Bora É Desde a minha infância não vi essa desgraça Andar a guiar tarde e a usar a poupança Não vai na pensa que tu tens de gaça Diga só de gaça Porque é o meu nome e boa nome Santa passa Passar por o copo e o bacula E mesmo assim Contra ele daqui Estão ao lado de uma bula Não vale a pena Tu tens é muita pena Não que eu fosse uma rapina Leves duro não tenho pena Porque tu sabes já peguei Assim minha trope é Multa e de elite O meu nome que está trem A mim de cima é Donny Donny não é família Mas vou pro aqui na catrónima Controny que tem imobília Diabo cita diabo muito Se sabe até a sardinha Com o meu nome é o sope Estou tudo em baixo em Espanha Tudo de cuzu Tropa ali na casa Nunca vale a pena Bota bem pessoal para a raza Puta Culaça A boa é esse bufu Cabo bela pena Cuta leva nenha no cu Pa mora em Minacito Mati diabudu A boca da vidente Bota entra só de vudu Que vale a pena Cima a bota fala A minha diabo A mim tá arroz Na cima das andas Juntas anjo Sabes como é que é a minha cima Ancajo A meu tem Itacata Mima cima cima O anjo Bota sabe quem Que me temida Certa riba Sabes como é que é a bota Leva só a diripa Pais por acima A boca sabe o clima Não vale a pena Agora barulho para o Bafula Barulho para o Mike Júri, corre-me Mike ou Bafula Mike 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 passou O homem pode ir a Lisboa Meu Deus Tchau 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 Tchau